Contemplação do trauma, manchas, vozes, histórias e sons que ecoam, carregam em si uma força muito marcante e que prende o olhar, convidativo, mas que se define por si só. A confusão faz parte da experiência, a incerteza materializada, a captura do que aflinge e assola. A experimentação aqui funciona como se buscasse nos induzir a um estado de abertura sensorial e sensitiva, propõe um transe em sua forma. Esse estado em que o corpo se torna receptível, quase que como uma carência, o curta necessita desse movimento, para que possamos experienciar o que se exprime pela unidade. Por isso, não se faz claro, nos desloca da nossa zona de conforto, nossos sentidos são postos em dúvida, pois não temos certeza do que vemos, não temos certeza do que ouvimos e do que está se desenrolando na projeção. Sendo assim, os mesmos precisam se adaptar e buscar outros meios de assistir esse filme, nos isola em um estado de contemplar o filme por si só, e não buscar signos, conceitos já pré-estabelecidos em nossos costumes. Nesse aspecto, podemos dizer que funciona como isolamento em David Lynch, o qual foi idealizado e dissertado por Thierry Joseph, em seu texto, Lost Highway, O Isolamento Sensorial Segundo Lynch. Passamos a habitar o filme tanto quanto ele nos habita, movimento necessário para a experiência proveitosa do curta de 2004. Se desprender do olhar de detetive, que constantemente procura signos que buscam responder algo no final, pois não se tem um final aqui, tanto em sua unidade quanto em sua contemplação. O curta é algo que ecoa, tal qual o trauma. Por este motivo, não se propõe a uma progressão que nos leva ao encerramento. Somos apresentados, em sua completa duração, a gravação de imagens que se assemelham a manchas, mas se notam silhuetas e movimento das mesmas ao fundo. O que isso transmite é uma sensação de deturpação, uma imagem capturada, porém descaracterizada em sua totalidade. Também acompanhamos a voz de uma mulher, que nos conta uma história que, por mais que picotada e embaralhada pela montagem, traz a noção de um evento traumático ocorrido com essa narradora. Os trechos da mesma percorrem repetidamente o curta. Os momentos se repetem constantemente e constantemente são embaralhados e introduzidos novos trechos no mesmo áudio. O som de fundo é marcado por um ruído que é constante, ou seja, não apresenta uma progressão. Ele ecoa juntamente com o som de gotas, que juntos dão uma noção de um ambiente interno e profundo, como um poço. O ritmo constante desses elementos, e como eles são postos de forma que não se dá para reconhecer e identificar algo certo sobre os mesmos, reflete sobre o trauma em si, aquelas memórias que ecoam no interno de cada um e são marcadas por intensos sentimentos e sensações, que acabam deturpando a imagem objetiva desses eventos traumáticos. Mas, assim como a câmera, ou seja, a matéria cinematográfica reforça aqui, algo que não poderia ser representado de forma melhor, são capturados e eternizados no escopo da nossa memória, assim como o filme é eternizado no escopo cinematográfico. Algo que pode agregar a essa ideia é o fato do áudio se tratar do arquivo de uma mãe que perdeu o filho na guerra do Iraque, e está revisitando essa memória. Assim como também uma marca da diretora do Curta, que é eternizar cinematograficamente e de forma crítica momentos traumáticos de povos que não têm voz nas grandes mídias e histórias dos mesmos. Tanto o depoimento quanto a produção do Curta partem de uma ação traumática, das duas autoras e dessa vontade que compartilham inconscientemente ou conscientemente de serem eternizadas, ouvidas e vistas. Em Travis, Kelly Raychardt contempla o eterno que ecoa, parte de uma ação traumática, daquilo que nos desloca e mexe com nossas noções. Assim, não só eterniza materialmente sua crítica, como também muitas vidas em diversos lugares. Abrange muito dentro da incerteza e da confusão. Carrega a subjetividade em si, sendo essa forte e marcante.